Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha do Ulfric e o Errante aqui no canal do Zang Então na última parte nós tivemos uma luta épica contra os Skavens E continuamos avançando aqui, agora estamos em guerra com a facção de Harganeth também né Tô pensando em ficar aqui um tempinho só pra recuperar meu exército, já que eu não consigo recrutar mais Uma coisa que eu queria fazer na verdade é colocar esses salteadores aqui Pôr os cachorros aqui que são antigrandes, é uma unidade melhor de perseguição pra mim Pra nos ajudar bem mais Tá dando 3 mil de pilhagem aqui agora Ou eu poderia vir meio caminho e fazer o acampamento, que recupera tão bem quanto Aqui aparentemente não é minha região Mas eu recupero bem também, então a gente pode ir acampando até lá Para de cobrar atributos pra descer um pouco sua ordem pública enquanto a corrupção sobe Tá demorando pra subir até essa corrupção Ahn... A forja da perdição aqui, eu preciso de 7.200 É bastante Nossa, ela recruta mais um caçador desse pra mim então Enquanto estamos aqui Vamos tentar juntar esse dinheiro aí Vamos tentar juntar esse dinheiro aí Vamos tentar juntar esse dinheiro aí Quero ver esses games fazer alguma coisa contra mim Esqueci de deixar aberta a página da história do UFK Gente, só um segundo Então vamos lá Negócios inacabados Núfero 3 Núfero 4 Núfero 4 Núfero 4 E não UFK Condenando assim o nome do príncipe por toda a eternidade Sven Bjorn implorou a Ulfric que lhe desse sua honra, aceitando as torturas que Ulfric tentava infligir a ele Mas o campeão não foi receptivo Para encarar a vingança, Ulfric utilizou a última tortura para matar o príncipe Colocando uma cobra na garganta enquanto ele gritava por misericórdia Quando Ulfric voltou ao Armiscaro, ele jogou a cabeça decepada de Sven Bjorn aos pés de Viglurund Suas feições inchadas pelo veneno da cobra e falou de como ele deixar os guerreiros nas serras do império Viglurund ficou chocado As tribos agora certamente desceriam sobre ele, exigindo vingança pela morte e traição de seus parentes O rei pediu a Ulfric que o ajudasse novamente, pedindo perdão por tentar enganá-lo Sede de sangue, seus guerreiros não vêm lutando o suficiente Ô louco, como não? Eles começam a ficar inquietos, sentindo falta dos gritos de pânico dos sulistas fugindo do caos Que seus bandurs semeiam com tanto prazer Os homens não ligam se vão saquear fazendas ou cidades Eles só querem causar destruição e honrar os deuses com a agonia dos inimigos Mande-os para algum lugar rápido antes que eles se virem um contra os outros Põe-se que aumenta a pilhagem dos povoados Que eu prefiro muito mais pilhado que ficar... Saqueando Esse vagamundo é muito bom, uma chance de sucesso de emboscada A mal de suado a caçar os oponentes mais mortais e matá-los em combate solo Ulfric deve vagar pelo mundo para sempre Faremos isso Se eu vier para cá por exemplo E fazer uma emboscada Pode ser que alguém caia Próximo turno já vai dar para melhorar essa aqui Já dá um upgrade na guarnição Continuamos juntando dinheiro aí para... Para a construção do forte ali Aqui na torre não tinha nenhum marco? Ah, tem Na torre de crack Corrupção é província adjacente, muito bom É, só 5 mil isso aqui Depois eu vou construir essa Está repetida a construção ali por algum bug, mas é a mesma coisa Não, não é não Um é um monolito de ouro É que o símbolo é o mesmo Caraca, mas não, calma aí Então eu tiro isso aqui Corrupção é província adjacente mais 6 Nossa, que level não vai ter paz com essas duas construções aqui Pera que não dá guarnição nenhuma das duas Mas está ótimo Então eu construí primeiro Essa aqui dá renda, né Porque essa aqui do forte não vai me dar renda Ela me ajuda, mas ela não me dá renda Então aqui, como ela é mais cara, vou gastar aqui mesmo Põe aqui da renda primeiro Pode melhorar esse poço aqui Poço não porto Palácio da ruína não tem guarnição Ó, não tem marco Tá, tá, faço turno Ulfric riu do patético grito do rei e saiu do salão Sua imaginação nadando com a visão de Ormiscaro queimando E Viglurund morrendo de forma terrível nas mãos dos chefes dos outros clãs Viglurund lembrou desesperadamente de Rijordes Mas sem sucesso Ele não podia imaginar que Ulfric já a havia massacrado antes de falar com ele Assim, Ormiscaro, sede lendária das tribos Sarl Caiu em ruína e destruição Ironicamente, pela mão do homem que os Sarls consideravam um dos maiores heróis Toda essa aventura também serviu para revelar a Ulfric a verdade de seu destino Que sua maldição era de fato uma benção Sem o poder do preso do mar Opa Tá, vocês conseguiram passar pelo mar e atacar meu povoado, é isso? Eu acho que vou tentar lutar contra vocês Vamos ver se dá Para não perder meu entreposto Ok Vamos ter que ir para cima com tudo aqui Para ter alguma chance E ficar o mais longe possível dos arqueiros dele Vamos deixar aqui os Salteadores nas laterais Só os caçadores aqui no meio Isso é o que os Sarls pedem Os caçadores morreram Agora é a hora da nossa O general deles é fraco comparado ao meu herói aqui Então vamos tentar tentar atacar ele Eles vão se derrubar e derrubar esses cavaleiros negros deles aqui está ótimo para mim Enquirem eles, Korn demanda Muito bem Eu vou tomar bastante tiro aqui dos arqueiros dessa galera Bom que o meu herói segura eles ali Para o caos Apenas eles todos Então seja isso Apenas eles estão escutados Sim Apenas eles estão escutados Apenas eles são escutados Forçados E para as outras Apenas eles estão escutados Apenas eles estão escutados Ah Caos Marauders, matem-los! Eles vão continuar! Os arqueiros estão feados! Atirem nas costas dessa galera aqui. Essa infantaria deles. Vamos negar essa era que vocês tem esse dano aí que quebra armadura, alguma coisinha. Atirem o bloqueio de projéteis. É bom também. Caos Marauders, agora é o nosso tempo! É um rio que estou sendo focado pelo general deles aqui, né? Ele está atirando a minha infantaria lá do outro lado. Tá bom, continue gastando munição aí. Enquanto meu general estiver segurando eles, tá bom. Só machadola. Nossa, o cara tem dois machados cravados na cabeça. É, tá tudo bem. Só uma coceirinha. Deu para matar dois grupos aqui nessa brincadeira. Tá bom, munição. Então vai para cima. Agora que eles ganham esse bônus aí de liderança, me ferro um pouco. A galera que está demandando para correr, velho. Três grupos funkeando. É, ferro. Comecei a tomar a tira dos cristais deles ali. Corre, infeliz. E dar mais uma investida para vocês funkearem. Deixar. Eu preciso correr, quer dizer. É, é só preciso que apareça a caveira para a gente ter certeza que vai dar certo. Correram, 8 restantes ainda estão lutando... Apareceu a caveira... Hora de pegar o general deles... Nós queremos os seus olhos! Peguem eles! Passa! Mas a gente vai pegar aqueles lãs favorosos ali por enquanto. Onde estão os lãs favorosos? Os deus me mandam! Corrê-los! Eles vão fugir! Há todos os lãs favorosos! Estão quase chegando na linha para bater nesses cristais negros. Acho que aqueles ali vão chegar a fugir, então vem aqui pegar esses arqueiros, que você aguenta. Ou na verdade aquela infantilha do outro lado ali. Vem pra cá, flanqueia aqui. Ai de vocês perder pra esses arqueiros aí, hein meu? Fim da linha, literalmente. Ainda são campeões solteadores, não tem como vocês perder pra essa galera aqui de arqueiro, velho. Imagina que eles encontraram um penhasco na fuga deles. Agora é tarde demais pra fugir. Que o massacre comece! A gente correu, pode perseguir aqui. Persegue até aparecer a caveirinha. A batalha é nossa. Só tem aquele grupo de arqueiro e esse aqui que tá correndo. E o general deles que tá com metade da vida já. Maravilha! Tá, vamos pegar aquele outro grupo ali agora. Se é o que a gente alcançar. Correr aqui. Eu vou só acelerar agora porque já era pra eles. Você acha que vai pegar minha terra assim fácil, velho? Vamos chocar um pouquinho mais de general deles aqui pra eles sentirem a punição, né? Pronto, 32 de vida, tá ótimo. Ok, vamos sacrificar eles pra eles prenderem um pouquinho, né? Não deve fazer isso. Até que foi tranquilo, ué. Só não entendi de onde que eles vieram. Acho que eles vieram pelo mar mesmo, né? Ah, não faça isso. Não, não faça isso. Não, não causa terremoto. Ah, não. É da praga. Que susto. Tá continuando. Sem o poder do preso do mar, ele não poderia ter capturado esquemas como Vigrolund e Svenbjorn. Sem sua fama como andarilho do mundo, ele não poderia ter ganho a lealdade dos homens. Sem as mentiras de Zarnath, as peças não teriam se juntado. Os deuses o ajudaram a vingar-se exatamente e, com sua fé restaurada, ele o serviria por toda a eternidade como caçador. Não haveria mais tentativas de escapar de sua destruição enquanto o Ulf que viajava pelo mundo, abaixando as ofertas exigidas a ele por seus deuses. Agora, verdadeiramente, ele se tornou o servo mais devoto dos deuses do caos e sentiu o poder dele escorrendo através dele. Estrito. Regimes não podem ser mantidos sem uma disciplina fervorosa. Passaram vários turnos em um povoado com baixo ordem pública. Ok. Então agora vocês vão se tornar meus vassalos temporários. Não que eu tenha pedido para a permissão de vocês, mas... Ah, vocês não se ajoelharam? Se ajoelharam agora. Eu perdi um salteador nessa brincadeira aí. Então estou bem triste. Bandeira da velocidade. Não importa o clima, a bandeira da velocidade sempre abana como se estivesse numa ventania. Aqueles que a seguem e atravessam as intempéries num ritmo bem maior. Audaz, esse indivíduo não é covarde. Envolveu-se fisicamente nos combates durante as batalhas. Quanto que dá a Harganeth de espólios? Ah, 3.000 também. 3.000... 1.400. 1.400. 1.400. 1.400. 1.400. 1.400. 1.400. Aí vamos colocar... Não, precisa de mais um turno para construir. Então gasta esse dinheiro aí nessa guarnição. Tá, mute, tá tranquilo. Vamos passar o turno. Agora vamos falar sobre o viajante nos tempos de hoje. Começando com uma frase do Agnar. Ao longo de nossas vidas, somos cada um de nós muitos homens. Às vezes os deuses conspiram para destruir um desses egos sem matar o corpo. Quando isso acontece, um novo eu surge para comandar a carne. Agnar, feiticeiro do caos. Eu já vou perder um vassal no primeiro turno. Quase isso. Desde então, Ulfric abraçou seu exílio, aceitando a honrosa acusação que os deuses nórdicos lhe deram. Ele agora se estende por todo mundo conforme a vontade deles, e o direciona e continua a desafiar os seres mais poderosos do Velho Mundo em batalhas. Ao longo de sua caçada interminável, Ulfric nunca foi derrotado em batalha. E muitos são os homens de Norska e Kurgan que veem ansiosamente a sua bandeira. Ansiosos por lutar ao lado dele para medir sua glória. Ele já lutou muitas vezes nos exércitos do caos, pois às vezes a oferta que ele é ordenado a derrubar pode ser encontrada entre as fileiras dos exércitos do sul e fiel. Agora uma pequena participação do fim dos tempos aqui do Ulfric. É bem pequenininha mesmo. Fim dos tempos. Durante o fim dos tempos, Ulfric foi um dos muitos campeões que desafiou o herdeiro de Sigmar, Valtem, para o combate individual. Tratado de paz, você quer que eu pague? Não. Ele finalmente compartilhou o mesmo destino daqueles que vieram antes dele, caindo no martelo abençoado de Valtem. Então ele só foi derrotado no fim dos tempos. Eu não ia perder o meu vassalo agora, porque ele pegou outra cidade ali, para falar a verdade. Tá, mas me interessa esse 3.000 de pilhagem aqui que vocês têm, já que não tem ninguém protegendo. Não ligo de perder mais umas unidades, não. Velocidade, pode colocar para os meus scalpelobos. Vamos pegar aqui. Grilhões da escravidão. Como se já não bastasse ainda a esta crueldade. Bem, você não quer que os pobres e infelizes fujam, quer? Tem gente aqui? Não. Tem ali uma shelda. Vamos saquear aqui. O Amuji é só nível 18, né? Tá, vamos colocar agora então... Melhorar os scalpelobos seria bem interessante, para deixar eles mais fortes. Escalpelobos ao serviço do andarilho desfrutam de habilidades e velocidades maiores, até que do padrão sobrenatural deles. Vamos colocar. Aí depois eu vou voltar aqui e recuperar um pouco as minhas unidades, que tá triste. O Anagrar coloca uma guarnição, né? Porque é preciso. E lá na outra ponta, na torre de crack, vamos construir o outro marco de construção. Esse daqui. A torre de crack. Para ganhar esses bônus de corrupção do caos aí. Aparentemente tá funcionando. Aí só vai faltar o marco do forte da perdição mesmo, que é o mais caro, de 7 mil aqui. Aparentemente não tô vendo mais nenhum que falta construir aqui, porque não aparece o símbolo. Igual o dos que é do próprio jogo, né? Aqui tem algum? Não. Cidadela já construí. Aqui também não tem nenhum. Se tiver, eu acho que vai ser só a Skeg lá agora, porque é uma região importante para a Norskamp. Vocês vão entender melhor quando a gente chegar lá na história deles. Bom, construir esse negócio aqui, melhorar a guarnição, que já ajuda a gente. Personalidade. Começando com uma frase dele. Se é uma escolha entre flechas na minha barriga ou uma faca nas minhas costas, eu carrego os arqueiros e amaldiçoço os senhores com o meu hálito moribundo. Ulfric, o andarilho. A princípio, quando recebeu o dom das línguas, Ulfric era um guerreiro blasfemo e cansado, ressentindo-se dos deuses que ele uma vez honrara por afastá-la dos prazeres do mundo dos homens. No entanto, após a matança de seus inimigos, Ulfric passou a entender melhor a vontade dos deuses e percebeu, como todos os outros homens de Norsk, haviam dito, que o favor que haviam lhe dado era para a sua melhoria. Percebendo finalmente que os deuses o ajudaram durante toda a vida, Ulfric se dedicou exclusivamente a eles, abraçando plenamente seu papel como o inescapável. Ulfric, como convém a um campeão do caos, é um selvagem se deita de sangue e se deleita com o sofrimento e a destruição e fica furioso com a fraqueza e a covardia dos homens inferiores. Bárbaro, guerreiro e dedicado ao caos com todas as suas formas, Ulfric prende com desprezo os que não dobram os joelhos aos deuses do Norte e gosta de aniquilá-los e obliterar tudo o que eles prezam. Ele é cruel e não esquece os desprezíveis contra sua honra, mas possui um código de conduta selvagem e forma uma espécie de irmandade grosseira com aqueles que considera dignos. Para aqueles que conquistam sua irmandade, Ulfric é um líder heróico e inspirador, e ninguém pode negar seu agudo senso tático, nem o fogo da liderança que queima em seus olhos encapuzados. Ulfric possui um humor cáustico e um dom para o jogo de palavras. Ele é um imperador imperdoável, mas para seu crédito. O meu plano, como eu disse agora, seria sair daqui e recrutar uma galera, mas com o Harganeth aqui podendo atrapalhar meu vassalo, eu fico meio arriscado. Então eu vou destruir a Moira aqui na cidade dela. Eu vou lutar. É, não vou esperar conseguir nada não, só vamos para cima dela. Ok, vamos atacar desse canto aqui da esquerda para evitar o máximo de torres possível, até que a gente controle a muralha. Vou subir aqui com essas infantarias aqui, tirando você que está machucadíssimo. Espera aqui vocês, vocês aqui, vocês aqui, cachorrada aqui, começa, pausa, Ulfric vem pra cá, vocês, na verdade vem pra cá, aí vocês vem pra cá, vocês espera aqui, porque senão a gente vai ser alvo de dois grupos de arqueira ali. Não que a gente vai fugir mesmo assim, né, mas vamos evitar o máximo possível. Uma hora eu vou colocar alguém lá pra enfrentar uns canhões dos infernos pra botar no exército do Ulfric. Se bem como a gente vai ter que caçar monstros, é mais importante montar um exército perito nisso, na verdade. Vamos botar mais antigrandes aqui. E aí, como eu disse, a gente nem escapar do alcance dos arqueiros, né. É de boa, vai. Melhor derrubar um grupo de salteadores normais que meu rendimento é renomado. É de boa, vai. Melhor derrubar um grupo de salteadores normais que meu rendimento é renomado. Vai que eu tô perdendo homens. Esse aqui não dá pra usar em muralha, né. É, não dá. Aí dá pra usar... Ah, achei que tá uma fideira de end aqui. Os arqueiros estão... ousados. Virem por cima da muralha dos meus bárbaros. Virem por cima da muralha dos meus bárbaros. Virem por cima da muralha dos meus bárbaros. Nem que o Ulfric tenha que chutar todos vocês sozinhos dessa muralha, velho. A gente vai derrubar essa cidade. Agora que essa galera tá meio ocupadinha aqui, vamos subir a outra ponta ali com os bárbaros. A distração foi feita. Olha só. Pera aí, eu vou pegar um ângulo bom de você, mas é difícil... porém, no caso, a câmera da muralha é bem posicionada. Virem por cima. Virem a palmação. Virem por cima. Virem por cima! Virem por cima. O mamute pode começar a vir aqui para a muralha, o portão na verdade, é o único portão que eles têm. Já era, gente, meus bárbaros chegaram na muralha. Próximo passo, colocar os caçadores e salteadores na muralha e atirar em quem estiver ali embaixo. Muitas horas! Sim, senhor! Isso é muito lento! É isso que está pronto? Pronto, velho! Pronto, velho! Onde estão os caçadores? O centro dos caçadores está perdido! Onde estão os caçadores? Onde estão os caçadores? Onde estão os caçadores? Onde estão eles? Estimulados! Descem o grupo para ajudar eles aqui. Vocês podem continuar terminando de matar essa galera aí. Caos Marauders, eles vão secundar, por que o guarda do sangue, este é o vencedor da terra, escute meu filho! Agora é o nosso tempo! A Moira está montada em uma mantícora. E aí eu não sei se consigo bater nela não, hein. A Moira é um dos senhores mais roubados, já está corpo a corpo. Não consigo subir a Ufk para a muralha, morreu. Você ainda tem vida, Ufk, relaxe. A Moira é um dos senhores mais roubados. A Moira é um dos senhores mais roubados. Nós queremos os seus olhos. Só precisava que ele voltasse não dentro da cidade do inimigo, né. A Moira é um dos senhores mais roubados. Pujam-nos, nos brilhecem para a matéria. O que é isso? Pega eles todos. Chaos Marauders. Por isso não é bom deixar o senhor sem montaria, porque fica uma desvantagem absurda. Você vai supor. Chaos Marauders. Ouv que voltou... Deixa que uma roda de perseguição aí, eu nunca vou alcançar essa galera. Preciso que um grupo de vocês passe para cá para poder acertar eles, um de vocês tem que pegar esses cristais negros aqui, é que eu não estou acreditando que o golfe está com 70 de vida não, eu cheguei a aguentar pelo menos uns 5 segundos de porrada com a Moira, mas ela ficou com 112 de ataque corpo a corpo, ela acertou todos os golpes, 3 golpes, 3 golpes, Ela acertou a minha vida inteira, mas tá bom, vamos devastar esse aqui agora e correr para recuperar o exército, ok, vamos ver aqui, já posso ativar a primeira benção do Mastin, ainda falta bastante, então devasta mais um para ele, Coroa do Comando, a Coroa do Comando foi usada em inúmeras batalhas, seu portador é imbuído de grande autoridade, motivando seus sujitos a sentirem uma coragem inabalável, Brutamontes do Mastin, bárbaros salteadores, inclementes e psicóticos, esses bárbaros frenéticos matam em total devoção ao deus dos guerreiros, Violador, esse indivíduo não poupa a vida de ninguém, até usurpar tudo, apenas a morte pode detê-lo, devastou vários povoados, Tempo de resistência a cerca do inimigo, menos um, no mínimo um, E coloca agora... Caça inimigos Bom, esse não está em guerra com ninguém que está aqui perto, só se Grond decidir declarar a guerra em mim agora, né, É melhor não ficar saqueando não, vai, vamos arriscar, Agora isso aqui já estava ficando interessante para defender, Continuamos aí tentando juntar o dinheiro aqui para o próximo marco, Parece que quanto mais construção de marco eu faço, menos dinheiro eu fico, velho, E um monte que dá dinheiro Vamos passar o turno só Habilidades Começando com uma frase do Sigvart, um caçador maroto Muitos homens invejariam o favor que os deuses lhe deram Ulfric é talvez um dos guerreiros mais poderosos de todo o velho mundo, com força, insuperável e incrível habilidade de espada, como seus muitos troféus exibidos sem dúvida indicam. Suas habilidades não são tais que ele consegue igualar quase qualquer guerreiro do mundo em uma competição de armas. Sua agilidade e destreza também são comparáveis ao seu poder físico bruto, e ele é capaz de se mover e atacar na velocidade da luz. Um combatente altamente experiente e seus instintos e domínio tático foram forjados no crisol de mil batalhas. Ele superou inúmeras monstrosidades em concursos de força bruta e habilidade de guerreiro, como um ogro dragão, um chefe centauro, um chefe do yeti, que eu não sei o que é, um incontável rival dos campeões do caos, que é o escolhido que ele enfrentou, um gigante e uma criatura marítima. Ulfric possui o dom das línguas, o que lhe permite lançar um desafio irrefusável a qualquer criatura em seu próprio idioma. O presente não permite apenas que Ulfric fale qualquer idioma, mas permite que suas palavras atinjam o próprio ser de uma criatura e as obriguem a lutar com ele. Combinado com a conhecida aptidão norsca de morder, ainda que sutis, insultos, Ulfric é capaz de instigar seus inimigos em uma fúria imprudente, onde eles são mais propensos a cometer erros fatais para ele explorar, garantindo assim sua vitória na batalha ainda mais. Como muitos campeões do caos, Ulfric está vestido com um traje profano e quase impenetrável de armadura do caos. Na próxima parte eu vou começar a ler a história de Norsca do começo da facção até o final dela, não na próxima parte tudo, mas dividindo por capítulos. Mas aqui a gente encerra a história do Ulfric por si só. Eu sempre começo as campanhas lendo a história do Senhor Lindário que eu estou jogando e depois eu foco na facção no geral. Para vocês conhecerem um pouquinho mais da facção que a gente está jogando. Catado de paz, aceito, já que você está pagando. Destruíram os Orcs aqui do Velho Mundo, Keith vai ficar perto de mim. Mas tranquilo, tem muitos Orcs ainda para a gente bater depois. 7.700, é suficiente? É suficiente. Bom, já li o texto aqui, né? Então, vamos só colocar. Eu precisava voltar lá para a minha região. Em marcha eu consigo fazer isso, mas aqui na minha região ainda, né? Aqui dá para eu encrutar salteadores só, no momento, né? Ah, depois Bárbaros Salteadores. Aí tem gosto com esse aqui para eu encrutar uns lobos polares. Esse é muito bom. Bom, pilhagem aqui, 200. Aqui, 2000. Aqui está montando exército. Provavelmente estão tentando. Não está aqui não. Então, vamos ficar aqui um turno, ataca ali depois, já devassa também. Mesmo com o Rebelião aqui, a gente vai conseguir defender. Ah, ok, ok, ok. Vamos passar o turno de novo. 6 turnos para o Terminat conseguir o marco ali. Aí eu vou ver se eu ponho um senhor ali só para recrutar para mim um... Ah, eu gostei do capacete. Só para recrutar o Kion dos Infernos para mim. Vai, baixa, Mugira, baixa. Quase matou o Ulfric, velho. Vai achando que eu vou querer paz. Se o Sentinelas do Bosque Morto conseguir ficar vivo e forte. Até que eu até deixo eles como vassal permanente aí. É só para realmente eles pegarem essas cidades que eu não consigo ocupar aí. Que não são portos. E para eu ganhar reposição também, sem ter que ficar acampando. Ajuda bastante na invasão. Aí no Vortus, aquela facção do Flagelo de Kain, eu acho que ela... Usa a corrupção do caos, então dá para libertar ela depois. Quando dá uma passada lá. Mas vai demorar para eu chegar lá. Ainda vai ter um longo caminho aqui em Nagarondi. Por isso que eu preciso de mais exércitos. Os skaves do Clomofoso, provavelmente eu não vou transformar em vassala. Porque eu já fiz isso, acho que na campanha do Trog mesmo, que eu fiz. Então não é interessante fazer a mesma coisa em duas campanhas. Tem que estar jogado de uma forma mais diferente possível. Severo, perfeito, meu senhor. O povo respeita as semblantes taciturnos. Passou vários turnos em povoado com baixa ordem pública. Ok. Os desaparecidos. A população de um dos seus povoados está sumindo gradativamente. Há noites em que guetos ou distritos inteiros são abandonados. E a única pista deixada para os cidadãos que restam é um símbolo triangular borrado sobre uma parede ou portão próximo. Morlock está tentando passar aqui com um exército. por mim isso é um problema. Ele está em marcha, mas mesmo assim não sei se eu consigo bater nele. E a baia das lâminas está sem guarnição. Problemaço isso. Talvez detêm-me deu o custo de uma guarnição até lá. Ou um exército. Tentar recrutar mais uns dois bárbaros salteadores aqui. Eu só preciso de antifantaria porque são tudo ratalhada. Ah, eu acho que eu vou querer essa pilhagem aqui. Se bem que eu estou tão perto já de pegar o primeiro negócio do mastinho aqui. Não, filha, vai. Mais interessante para mim. Bandeira dos salteadores do ferro negro. O bandur pessoal de Morkheim era composto por salteadores incomparáveis. A glória dos incontáveis conquistas sangrentas deles está retratada nessa bandeira antiga e desgastada. Chefe dos Kurgan. Os Kurgan são uma tribo capaz de exterminar as demais. Tamanhos são seus números, melhor que esse chefe seja seu aliado. Tamanhos são seus números, melhor que esse chefe seja seu aliado. Vai ter outra rebelião aí já já. Minha guarnição está muito boa. Com certeza está para ficar melhor, mas está bom. Aumentar só 50 de renda não é muito interessante para mim. Eu poderia deixar aqui um carinha também para ajudar a defender. Alguém que soubesse lutar, de preferência. E aí? Liderança mais dois. Forte. Hum... Dominação infernal. Essa é interessante. Vamos pegar esse. Eu vou usar você para alguma coisa depois, meu querido. com certeza vou querer pegar a folha do mastim pra você só precisa estar aí que é pra assustar os scavens vamos tentar melhorar a baía das lâminas que tudo vai ajudar a melhorar a guarnição nem que eu tenha que cercar o exército dele com os dois senhores sozinhos e descer a porrada nele o tiro tá ficando bem forte já se explodiu tudo isso do vorte incursor, nossas terras sustentam a todos essas terras sustentam a mim passou vários turnos em um quadro de saque pra tirar ordem pública dá pra vencer inimiga local renda recorrente de saques mais 5% pro exército do senhor confederação, bretonio e laionese nakai foi destruído tem que chamar nakai que tem que fazer nada um senhor tão legal o jeito que a facção dele funciona é tão triste e não sobrevive ainda não sai uns mods muito bons pro nakai não pelo menos não achei nenhum que mude assim a força da facção né pra ela ficar viva tá difícil talvez procurar algum que essa facção que ele cria como vassal dele consiga gerar exércitos normais sem que ele precise fazer o ritual aí ele tem mais chance de sobrevivência se não é impossível aí eu queria ver o que os games vão fazer e acabei deixando acelerado confederação, rebelião iminente dá pra gente vir aqui e descer a porrada no senhor deles que tal? todo mundo em marcha mesmo? hum, tem um marco aqui que dá uma multi de guarnição só que é só level 3 então vou mostrar pros skays aqui que não é muito legal atacar nossas cidades assim vou mostrar de uma forma que não vai ser muito legal pra ele ok, nossos reforços vão nascer atrás dele lá mas esse carinha aqui, meu amigo só pela aparência dele eu vou perguntar pra vocês uma pergunta retórica você acha que esse cara vai esperar reforço pra se jogar no inimigo? é óbvio que não né Jervis, vai lá Jervis Aislinn se possível eu já vou tentar pegar esse general deles aí né velho na porrada se possível eu já vou tentar pegar esse general deles aí né velho 2 exércitos cansados 6 exércitos cansados tão invocando uma unidade atrás de mim aqui 3 exércitos cansados 7 exércitos 8 exércitos cansados 3 exércitos cansados e 5 exércitos cansados Mandaram algumas fantarias para a gente brincar aqui, a liderança dele não é uma das melhores, não pode ser que ele corra muito fácil, mas ele vai matar também é muito bom. Estamos aqui brigando com o herói deles, espero que eu consiga matar logo, antes que ele comece a soltar magia nas fantarias. Sim, entrega uma matéria! Eu não vou! Briga com eles aqui, passar reto aqui, preciso que vocês joguem lança na galera. Ainda vai pegar o general ai meu querido. Não vamos aglomerar muito aqui, senão a gente está ferrado. Ferrado assim. Fute! Chaos marauda-nos! Para o blood god! Então vocês podem sair dai, venham ajudar aqui. Morlock apanhou pra caramba esse general aqui e voltou ainda querendo mais né. Dessa vez você não foge não Morlock. Dessa vez você não foge não Morlock. Parece que estava cirando a cirandinha aí embaixo com o cara velho. Obrigado. Tirando esses monge da praga aqui. O senhor deles está aqui ainda? Ah, fode não Morlock. Está chovendo alguma coisa em vocês ai né. Espero que mais em vocês guiem em mim. Espero que mais em vocês guiem em mim. Não. Vem cá Morlock. Pega ele! Vem ajudar aqui você e essa galera aqui. Ah vai pegar. Ah vai pegar. Vai pegar? Vai pegar ou não vai pegar? Ah é agora. Não. Por que você para de correr meu filho? Tu não faz isso comigo mano. Ah com ele essas bichinhas ai deixa quieta né. Mas faltaria normal ele sai igual uma besta desenfreado pra atacar. Aí voltou Morlock vai pra cima dele. Morlock me enfrente no campo de batalha mais uma vez. Não pense que fugirás de novo. Opa, perdeu a cabeça eu acho. Tá se mexendo sem cabeça? Quero que ele volta porque não é o senhor lendário. Mas a batalha está ganhando. Do jeito que eu queria. Só mais lançar nas fotos aqui pra gente pegar na câmera. Vamos lá. Muito bom. Ok vamos sacrificar eles de novo. Parece que eles gostaram de ser sacrificados pela gente. Para destruir os grandes ruínos da gente. Coloca... Aqui. Quero liberar logo essa folha do mastim pra você ficar sinistro. Certo. Agora com esse dinheiro ai que temos... Vamos melhorar aqui o fjordilodraco vai. Ahn... Ufa que eu já te mexi né. Pera ai, pontos de habilidade pra quem? Pro Ulfric. Só mais um nível e ele vai pro... Mamute. Tá, coloca mais liderança então. Eu vou devastar essa cidade aqui agora. Eu vou devastar essa cidade aqui agora. Faça o que você deve. Elmo de dragão. Elmo de dragão. Elmo adornado conforme os padrões de escamas dracônicas. Permitindo ao portador repelir chamas incandescentes rajadas de fogo. Ok. Rebelião aqui de novo. Mas dessa vez eu tenho uma missão bem melhor. Então eu não estou preocupado não. Só preciso voltar ali mesmo pra recuperar meu exército. Que... Perdi muita gente nessa brincadeira ai. Agora estou levemente preocupado. Mas aparentemente Lothurn está em guerra com a Bretonnia. Se estiver em guerra com a Bretonnia tudo bem. Se não estiver eles estão vindo pra cima de mim. Tem que voltar a reforçar meus portos ali de cima também. Porque se eu ficar desprotegido eles vão querer com certeza me atacar. Agora uma guarnição forte assusta a inteligência artificial de te atacar. Mas daqui a pouco eu estou ali com o segundo exército pronto já pra atacar. Nem que seja um exército completo e aquele outro senhor sozinho. Porque ele sozinho já é forte. Pra vocês que assistirem a campanha do Sigvald. Vocês lembram que eu recrutei um senhor lá que era exatamente assim de arma grande também. E ele ficou bem forte depois. No caso lá ele era um campeão da Serpente né. Aqui ele vai ser um campeão do Mastin. Maremburgo chutou dois exércitos da Bretonnia. A Bretonnia está passando por maus bocados. Se ela estiver em guerra com Lothar. Seria atacada de Maremburgo por um lado e dos elfos nobres do outro. Acelerar aqui que todo mundo que poderia me interessar já foi. Mas eu acho a campanha de Norska muito divertida. Porque as unidades são muito legais de usar. E também porque eu sou um pouco fã da cultura viking. Então por que será que eu gosto de jogar de Norska né. Ok. Tá aparecendo uma rebelião de guerreiros do caos aqui. Aí é um problema. Aí brincou comigo velho. Cadê aquele negócio de nerfar a rebelião velho. Agora ferrou mesmo pra mim. Bom gente eu vou encerrar essa parte por aqui. Na próxima parte a gente continua. Se vocês gostaram desse vídeo deixe seu like aí embaixo. Compartilhe o vídeo com os amigos. Se inscreva no canal caso você ainda não esteja inscrito. Vejo vocês na próxima parte da campanha do Ulfric. Até a próxima. E bençãos de Mastin pra vocês. Tchau.